Eu vou utilizar fio One, tá? Ele é 500 metros, essa cor que eu tô utilizando é a 4456, vocês podem utilizar o fio que vocês quiserem, tá? Pode ser Camila, Fashion, Iris, Clé, gente, é o fio que vocês desejarem, tá? Não precisa ser exatamente o fio que eu tô utilizando, não. Então, vocês vão utilizar uma tesoura, fita métrica, porque como vocês sabem, todas as peças do canal é feitas sob medida, não faço PMG, porque pra mim não dá certo, então as minhas peças tem que ser sob medida, porque se eu seguir um padrãozinho, pra mim a peça não serve, tá bom? Então, eu faço sob medida, então você pode fazer em todos os tamanhos, desde o infantil até o adulto. É só você tirar a medida certinho, que vai dar certinho pra vocês, tá? Nesse caso, a medida que a gente vai tirar é do busto. Eu já... tem aqui no canal ensinando como é que tira medida, tá? Procurem o vídeo aí, tem vários vídeos aqui no canal também de outros modelinhos, de biquíni, cropped, de tudinho. Então, ó, focam aí, vamos fazer tudo sob medida, que eu já falei com vocês, que quando a peça é sob medida, tem tudo pra dar certo e a sua cliente fica satisfeita. A gente vai utilizar também a agulha 1,75 para crochê, que é a que eu utilizo pra fazer com fio One, tá? E a gente vai usar uma agulha de tapeçaria e linha... no caso aqui, eu vou usar linha branca, aí você utiliza a linha que vocês preferirem, porque eu não tinha alaranjada. Então, eu vou utilizar a linha branca. E eu vou utilizar botões. No meu caso, provavelmente, eu vou utilizar 5 botões, porque a minha blusinha vai ter mais ou menos uns 20 cm de altura pra parte que fica o botão, tá bom? Aí, você pode tá medindo aí quantos centímetros, depois você vai dividindo, fazendo as divisórias, e ver quantos botões você vai utilizar. Eu vou utilizar aqui, no caso, 5 botões, tá? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo. Gente, depois que eu medi a parte do meu busto, o meu deu 80 cm. Eu desconto 15 cm, porque a linha, ela cede um pouco depois. Então, eu desconto 15 cm. E como eu vou fazer aquela parte pra colocar os botões, eu desconto mais 5 cm. Então, no total, eu vou descontar 20 cm. Então, eu vou fazer aqui, ó, minha laçada inicial, e vou trabalhar 60 cm de correntinha. Depois, então, ó, vocês vão medir o busto, vão descontar 15 cm, porque se você tiver usando a linha Anny, ela vai ceder, tá? Essas linhas, elas costumam ceder um pouco. Então, pra não ficar uma peça larga, você desconta 15 cm. E mais 5, pra você fazer a parte que você faz os botõezinhos, tá? Então, ó, vou trabalhar os meus 60 cm de correntinha, e vou voltar com vocês. Gente, o meu aqui, 60 cm, deu 172 correntinhas. É essencial que dê número par, porque quando a gente for separar a frente do verso, tenha dado número par pra ficar certinho, tá bom? Então, depois que eu faço aqui, eu não fecho o meu trabalho, tá? Não preciso fechar. Eu vou subir uma, duas correntinhas, vou dar a laçada, vou voltar na quarta, e vou fazer um ponto alto. Agora, pra cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. A gente não trabalha aumento e nem diminuição, tá? Esse é o nosso tamanho, já, da peça. Então, você chegou no tamanho da sua peça, agora a gente só vai trabalhar carreiras de ida e volta. Eu vou fazer essa carreira aqui toda em ponto alto. Quando chegar no final, eu vou voltar com vocês. Gente, finalizei a minha carreira todinha, ó, em ponto alto. Agora, eu subo uma, duas correntinhas. Tem gente que gosta de subir três, eu gosto de subir duas. Viro o meu trabalho, dou a laçada, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E agora, eu volto fazendo um ponto alto. Eu vou fazer seis carreiras assim. Então, eu já tenho uma, tô na segunda, e vou trabalhar depois mais quatro carreiras dessa forma. Chegou no final, sobe as correntinhas, vira o trabalho e trabalha a carreira, tá? A gente vai fazer assim, e depois eu vou voltar pra gente mudar a sequência. Gente, então, eu trabalhei aqui, ó, seis carreiras. Agora, a gente vai fazer a próxima diferente, tá? A gente vai trabalhar quadradinhos. Então, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas e mais uma de separação. Vou virar o meu trabalho. Vou contar uma, na segunda eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, conto um, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Deixa eu soltar mais aqui o meu fio. Uma correntinha, conto um, no próximo ponto alto. E essa carreira vai ser toda assim, ó. Fazendo quadradinhos, tá? Depois que a gente finalizar, já vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande. Depois que finalizar, chegou no final, a gente vai subir duas correntinhas. Ai, só um minuto. Vai dar a laçada. Aonde a gente fez correntinha de separação, vai ser um ponto alto. E em cima do ponto alto, um ponto alto, tá? Então, vai ser a mesma coisa dessa parte de baixo, a gente vai voltar a fazer mais dois, duas carreiras só de ponto alto. Então, a gente vai subir duas correntinhas, aí tem aquela correntinha de separação, onde a gente faz um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro da correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou fazer essa carreira, mais duas de ponto alto, depois dessa. E vou voltar e vou mostrar pra vocês como ficou, que fica melhor pra vocês entenderem. Gente, finalizei as duas carreiras, ó. Dessa forma que eu falei com vocês, ó. A gente sobe as três correntinhas, trabalha um ponto alto, um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto na correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, ó. E fica desse jeito. Agora, a gente vai trabalhar diferente. Uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos contar. Uma, duas, três. Na quarta, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer dessa forma até o final da carreira. Quando a gente chegar no final da carreira, a gente vai subir novamente, tá? E vai voltar trabalhando do mesmo jeitinho. Então, eu vou fazer aqui. E na próxima carreira, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar ela. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Então, vão fazendo aí. Um ponto baixo, três correntinhas. Pulo três. Na quarta, um ponto baixo. Vai fazendo aí pra ficar desse jeitinho aqui. Gente, finalizei a carreira. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Que é uma que equivale a um ponto baixo e mais três. Aqui no meio, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No meio aqui, ó. Outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Ó, a gente vai fazendo desse jeitinho. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. No espaço, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer toda essa carreira também. Gente, finalizei, então, mais uma carreira, ó, agora a gente ficou com duas. Agora, a gente vai pra próxima, que a gente vai fazer assim, ó, aqui nesse meiozinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Vamos subir uma, duas, três correntinhas, vou dar a laçada. Aí, a gente não vai pegar aqui, a gente vai pegar no próximo e vai trabalhar um ponto alto, dois, três, quatro, ó, perdi um, peraí. Quatro pontos altos, ó, tá? Então, ficamos com um ponto alto e mais quatro. Vamos dar a laçada, vamos vir no próximo espacinho, a gente não faz correntinha nem nada e trabalha mais quatro. Então, cada espacinho desse, a gente vai tá trabalhando quatro pontos altos. Ó, quatro aqui, quatro aqui, quatro no próximo. E quando nós chegarmos aqui no final, vamos fazer igualzinho no início. Esse último, esse último espacinho aqui, depois desses quatro aqui, a gente só vai fazer um ponto alto, igual fizemos aqui no início. Vamos subir duas correntinhas e vamos voltar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Então, a gente vai finalizar essa carreira e a próxima vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, em cima de cada ponto alto, a gente trabalha um ponto alto. Depois que eu finalizar essa e a próxima, então, eu volto e mostro pra vocês. Gente, ó, fiz os quadradinhos, trabalhei as carreiras com ponto alto, ó, os quatro pontos altos. Depois, vim em cima de cada ponto alto, fiz um ponto alto. Agora, a nossa carreira vai ser diferente, ó. A gente vai subir aqui, ó, duas correntinhas, vou virar o trabalho. Vou contar, ó, já tem um ponto alto, vou vir no próximo, vou ficar com dois. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, três. No próximo, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, eu caminhei por nove pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou pular um de base, no próximo, faço um ponto alto. Fizemos um quadradinho. Uma correntinha, pulo um no próximo. Então, agora, a gente tem dois quadradinhos. Uma correntinha, pulo um no próximo, ficamos com três. Uma correntinha, pulo um no próximo, ficamos com quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente volta a trabalhar nove pontos altos. Com esse daqui que a gente tem, a gente já tá com três, né? quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Trabalhei os nove pontos altos, faço uma correntinha, pulo um no próximo, ponto alto. 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 E volto a fazer os pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda dessa forma. Depois que a gente finalizar essa carreira, a gente vai trabalhar a carreira apenas de ponto alto. Igualzinha essa daqui de baixo, ó. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar nos quadradinhos, na correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Pra sempre ficar certinho o número, tá? Então, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer aqui em cima quando chegar nos quadradinhos. Então, depois que a gente finalizar toda essa carreira, a gente vai trabalhar quatro carreiras de ponto alto. Exatamente igual a essa daqui. Então, finalizou essa, vamos fazer quatro carreiras de ponto alto depois dessa. Eu vou fazer aqui, vou voltar, vou mostrar pra vocês como ficou. Se tiver alguma dúvida, vocês já tiram. Na hora que eu mostrar aqui, mostrar pronto, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou finalizar e já volto. Tchau. Tchau.